Papai! Oi! Ponto, bota ela pra mimir, a Mônica pra mimir, bota! Oi, 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 papai vai levantar a cama, aponta, a cama caiu, papai bota, aponta. Papai! Oi! Alô, alô, que vai mimir, alô, alô. Então bota o alô pra mimir na cama, alô, alô, mimir na caminha, aponta, aponta, aponta. Dorme neném, pra cuca não pegar, se não dormir direito a cuca vai pegar. Dorme neném, pra cuca não pegar, se não dormir direito a cuca vai pegar. Dorme neném, pra cuca não pegar. Na, na, neném, aqui no meu colinho, eu vou te dar, é muito carinho. Ih, vai dormir debaixo da cama, que legal. Verdade, dormir embaixo da caminha da Mônica. É, verdade, assim que eles dormem, né? Tá dormindo debaixo da cama, você botou debaixo da cama? Vai até botar até a Mônica debaixo da cama? Eita, gente. Com a cama bonita dessa aí, vão dormir debaixo da cama? Ih, até você vai pra debaixo da cama também, dormir? Ih, todo mundo vai dormir debaixo da caminha. Silêncio neném, silêncio neném, silêncio neném. Ponto, ponto, papai levantou, puxa, puxa. Ponto, ponto, ponto. Pega ele também, pega o... Meu Deus do céu, gente, que coisa maravilhosa. Fala, oi, pessoal. O Au Au de vocês também dorme debaixo da cama? O Au da Maite dorme debaixo da cama, né, filha? Tá cansado ele. Neném, 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 dorme, neném, pra coca não pegar. Vai fazer uma comidinha agora, vai? Ih, você vai botar o cachorro... Meu Deus do céu, agora já era, coitado. Oi. Vai fazer um cachorro quente, é isso? É. É? Deixa ele mimir, uai. Tá na caminha mimindo. Você quer fazer um cachorro quente? É? É, é melhor fazer um pato lá. Tem um pato lá, faz um pato. Olha lá o patinho lá. Pega o patinho. Isso, gente. Vai pegar o quê? Meu Deus, todo mundo tá dormindo aí. Ih, todo mundo dormindo. Olha quantos preguiçosos. Eita. Fala a corda, preguicinha. Pocotá, 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 pocotá. Pocotá, 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 pocotá. Eita, deixa eu ver essa pepeta. Meu Deus do céu. Coisa mais linda de pepeta. Ó, mano, cuidado. Você vai cair, maite. Maite, desce daí. Vai aqui, maite, desce. Maite, maite, maite. Maite, maite. Desce daí, ai, ai, ai. Desce daí. Ai, ai, ai. Desce daí. Ai, ai, ai. Não pode, levadinha. Não pode. Você é levadinha mesmo, hein. Não pode. Oi, oi, oi. Ih, gente. Ih, gente. Vai brincar de casinha. Vai lá, Mônica, lá dormindo. Olha lá, Mônica dormindo, olha. Deixa eu andar agora. Não, não pode. Não pode. Não pode. Maite. Não pode. Não pode. Desce daí, desce. Desce daí, desce. Ai, ai, ai. Desce. Desce daí agora. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Desce daí. Ah, vou chorar. Aquela tá quebrou no misto, hein. Vou chorar. Vou chorar. Ela tá quebrando tudo. Tá chorando. Você tá quebrando na estante, uai? Brinca ali com a bonequinha ali, com a Peppa, com a casinha, vem. Ei. Oi. Oi. Peppa. Ah. 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 Que que ela quer? Ah, pega ela. Uaaaau. 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 Mãe. Uaaaau. Papua. Obrigado.